Olá, aqui é o Gustavo Alves, hoje me dirijo a você que cuida de um idoso, você que mantém o idoso em casa, ou você que é idoso, já que nessa temporada de baixas temperaturas, o número de infarto agudo do miocardio, o número de casos de infarto agudo do miocardio, ele aumenta em 30% e de AVC em 20%. E por que os idosos? Porque por um mecanismo fisiológico, durante as baixas temperaturas, os nossos vasos sanguíneos se contraem para manter a temperatura corpórea mais alta, lutando contra as temperaturas mais baixas, isso leva a um quadro de hipertensão arterial, que para os idosos acaba expondo muito ao risco, como eu disse, do infarto e do AVC. O que a gente precisa fazer? Agasalhar principalmente os pés, claro, agasalhar totalmente os pés, que é a região periférica, onde acaba vindo uma sobrecarga cardíaca para tentar equilibrar essa temperatura. Então é muito importante a alimentação saudável, beber água e se agasalhar durante essa temporada de inverno, os idosos. Falou aqui o Gustavo Alves.